Olá, dinhos e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber por que a Mucela não gosta da Nurã na novela turca Minha Vida. Confiram a seguir. Na curiosidade de hoje sobre a novela Minha Vida, teremos por que a Mucela não gosta da Nurã. O relacionamento das cunhadas não é muito bom, como podemos ver desde a entrada de Mucela na trama, não é? A dúvida sempre foi por que as duas não se dão muito bem. E eu vou te dizer agora. Quando eram jovens, a Nurã implicava muito com a Mucela. Uma vez, a esposa de Elias foi atrás da cunhada para saber sobre um ouro que ela havia ganhado e que Mucela havia pegado. A irmã de Elias disse que só entregaria quando eles estivessem precisando de algo, pois o ouro era muito caro para estar em qualquer lugar. Nurã não gostando, partiu para cima de Mucela, que estava preparando a comida, e ao cair no chão, a panela com água quente cai sobre as costas de Mucela, que está caída no chão. As cenas serão exibidas em breve na novela turca Minha Vida, quando Mucela está doente e Nurã vai ajudá-la. Gostou? Quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela? Se inscreva no nosso canal, comenta abaixo qual sua curiosidade sobre a trama. Acesse também o nosso site, que lá tem notícias todos os dias sobre a novela turca Minha Vida. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!